Sorrisão! A Lara está onde? Fala! No bike! É a pulseirinha aqui para dar acesso, depois a gente vem aqui. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, larinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. O que é isso? O que é isso?